Pois é, Papa Francisco chega ao Chile daqui a pouco por volta de 9, 9h15 da noite, horário de Brasília. A cerimônia de boas-vindas será na nunciatura apostólica. Os chilenos vêm se preparando desde a semana passada para esse momento tão aguardado. Na capital Santiago, centenas de católicos participaram de uma vigília pela visita do Papa ao país. Em meio a preocupação com protestos, os fiéis passaram a noite em oração e adoração. Espero que o Papa se refira a questões importantes como o meio ambiente e a justiça. É o que queremos ouvir na missa. Para nós é muito bom porque despertará a religião em nossos corações e nos unirá mais com a igreja. Desde domingo, a segurança está reforçada nas ruas e nos locais que o Papa visitará. A chegada do pontífice é assunto das manchetes de jornais e das conversas. Mesmo que a mídia se preocupe em falar de polêmicas, acho que o mais importante é pensar na mensagem que o Papa apresentará. Diz esta moradora. No mensagem que vai trazer o Papa. É uma bendição muito grande que tenha venido para... A turista argentina diz que é uma grande bênção o Papa vir para o Chile. Espero que todos venham ver o Santo Padre. Pelo menos 500 mil pessoas são esperadas para a missa desta terça-feira no Parque O'Ringues, na capital chilena.